Atenção moradores de Aimorés, no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira e nos dias 15, 19 e 22, para garantir a segurança de todos que utilizam as ruas no entorno da barragem da usina hidrelétrica, o trânsito estará temporariamente interditado, próximo à chamada Pedra Lorena, que é uma pedra maravilhosa, né? A medida necessária para o cumprimento dos planos de manutenção preventiva nas estruturas do vertedouro da usina de Aimorés, com o objetivo de assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos e a continuidade da operação das comportas, né? Durante o período de interdição, a empresa recomenda que os usuários busquem rotas alternativas, como a estrada do Baixio, a estrada vicinal de Resplendor ou a balsa de Tueta, para evitar transtornos nos deslocamentos. Outras informações podem ser obtidas aí no site que o Panterinha colocou para a gente, o site oficial da Aliança Energia, né? Aliançaenergia.com.br, aliança sem cedilha, né? No portal tem o calendário com datas e horários atualizados, para que os moradores possam se programar com antecedência, né? Está aí a dica, então, para você que é morador de Aimorés e também da região próxima ali, né? Que vai passar pelas vias nas proximidades da hidrelétrica.